M. R. Maia apresenta E por Falar em Som Produção e apresentação de Militão Ricardo Tudo bom, pessoal? Estamos começando aqui mais um E por Falar em Som E o nosso convidado hoje é um cara muito bacana O Luciano Leães, pianista, organista, compositor, produtor Um músico brasileiro que já tem 26 anos de estrada, né, Luciano? É isso aí, 26 anos 26 anos por uma carreira já internacional Não somente por todo o Brasil, pelo circuito do blues Do Richmond blues, do soul Mas também com as conexões internacionais Já tocou na Europa Toca nos Estados Unidos É um brasileiro que tem grandes conexões Com a cena musical de New Orleans É respeitado em New Orleans como pianista Dentro do estilo maravilhoso de música de New Orleans Então é um grande prazer ter o Luciano aqui Para a gente fazer essa conversa E tem um aspecto muito interessante Que é o aspecto que eu queria focar hoje Que além disso, Luciano, é produtor Como vocês já estão vendo Ele tem um estúdio Que é chamado Estúdio do Arco, né? É isso aí Em homenagem ao Arco da Redenção Lá na época que eu morava na José Bonifácio Eu vivia perto do Arco da Redenção E dei o nome de Estúdio do Arco Voltando Tu estava falando do estúdio, né? Bom, assim Eu acho interessantíssimo Para a gente começar o papo A proposta do teu estúdio é muito interessante Que tu tem um foco, obviamente Tu é tecladista Mas primeiro que tu tem uma coleção de instrumentos maravilhosos E tu tem um trabalho Que é um estúdio que já antes O legal é que ele já se antecipou Essa transformação Que aconteceu com a pandemia Tu já vinha fazendo um trabalho De fazer muita gravação E entregar pela internet Receber o pedido do trabalho E trabalhava Fazia as tuas partes de teclados E entregava Então eu queria que tu falasse um pouco Sobre a história do estúdio Dessa tua maneira de trabalhar E mais adiante eu queria conversar Sobre as tuas estratégias agora Como músico, produtor Porque te consideram um cara extremamente empreendedor Então eu queria ver Como é que está essa transformação Do trabalho de um produtor De um músico e produtor Durante esse período Beleza Bom, a história do estúdio do Arco Faz bastante tempo já Que eu faço esse tipo de trabalho Eu costumo dizer Que empreendedorismo para músico É nada melhor para o cara virar um empreendedor Que o cara passar necessidade Então eu acho que A necessidade faz com que a gente tenha Que achar caminhos E ir atrás de outras formas De conseguir trabalhar E o principal é de conseguir viver de música Porque a música é uma paixão Que a gente tem E eu não me vejo fazendo Nenhuma outra profissão Ou fazendo trabalho Fora da música E também fora da música eu gosto Eu acho que isso é bastante importante Porque quando a gente Tem essa necessidade A gente vai Se agarra com unhas e dentes a ela E vai atrás Disso aí Para conseguir tentar De alguma forma Eu acho muito difícil Às vezes a gente conseguir Conselhar com várias outras coisas Porque é uma vida bastante difícil Com certeza Então Eu estava pensando Enquanto tu falava Que quando começou Essa função de gravação À distância E eu lembro que eu morava Lá na Zona Sul Na Faixa Preta No Beco Xavier da Cunha E naquela época Eu estava gravando Disco dos Locomotores E o Luciano Albo Foi Que estava produzindo o disco Levou o equipamento dele Para gravar o Wurlitzer O piano elétrico Wurlitzer 200A Um piano elétrico clássico Que tem várias gravações De vários discos Várias bandas Que eu sei que a galera gosta muito E Talvez essa tenha sido Talvez isso tenha sido O gatilho Para eu me dar conta Que eu poderia estar gravando Para outras pessoas Porque Eu conhecia muita gente Eu viajava já Para o exterior Para tocar Eu viajava pelo Brasil Para tocar em festivais De blues com Noronha E E depois dessa gravação Eu lembro que eu investi Numa M-Box De dois canais Tinha alguns microfones E comecei a fazer gravações E eu chamei o estúdio De estúdio do Beco Porque eu morava No Beco Xavier da Cunha Então aí Começou essa história De eu gravar Para a galera De outros lugares Do Brasil Junto com isso Eu acho que caminha Muito fortemente E é um fator determinante Para isso ter acontecido É o fato De eu gostar muito Dessa sonoridade Mais vintage A sonoridade Dos instrumentos antigos Eu não acho Que é apenas um fetiche Aliás eu tenho certeza A sonoridade Dos instrumentos antigos Pegar o Ramon B3 Tu microfonar uma Leslie Botar numa mixagem É completamente diferente Que tu pegar um timbre Midi por exemplo Para o melhor que seja E botar nessa mesma mix Eu não estou falando Que é melhor ou pior Eu acho melhor Para o meu gosto A gente consegue resultados Incríveis gravando Com midi Gravando com um teclado Tipo um Nord Ou um Cromar Modo Que eu tenho E eu uso em shows também Porque eu acho Que é um timbre Que se aproxima muito Mas eu acho Que tem vários elementos Do instrumento original Autêntico Vintage E do fato De a gente gravar Com microfone Que com certeza Influencia muito O som final E a forma Como a gente vai trabalhar Esse timbre De uma mixagem Então é interessante Tu de certa forma Viraste uma referência Para o pessoal Olha quem quer E o principal Não é só os instrumentos Que são instrumentos difíceis De se conseguir E de se manter Principalmente Mas Também tem O teu approach A tua execução Essa coisa toda Tu oferece Para o pessoal Realmente um pacote Muito interessante E Aí Durante Como é Que era mais ou menos A proporção Que tu tinha De trabalho De gente Que ia gravar E trabalho fora E agora Bom Durante A pandemia Teve um período Mais complicado Que a gente ficou Realmente isolado Agora o pessoal Está saindo um pouco E tal Tomando cuidado Como é que está A demanda Que tu tem De solicitação De trabalho Como é que era E como é que está Agora a solicitação De trabalho A distância Eu diria que Sempre Preciso pegar Toda a história Do estúdio do Arco Desde que era Estúdio do Beco Isso já faz Pelo menos 15 anos 95% Dos trabalhos Vamos dizer assim Eu que gravo O músico Não vem No estúdio Gravar Do ponto de vista De tempo De gravação De agilidade De gravação Obviamente É muito mais fácil Para mim Quando eu gravo Do que quando Um músico Vem até o meu estúdio Gravar Porque muda completamente O que não é problema Eu tenho esse tipo De combinação também E tive experiências Incríveis Por exemplo Um disco Do Ney Lisboa Que o Maurinho Luiz Mauro Filho Veio gravar em casa Sabe Agora eu estou gravando O disco do Blues Da Casa Torta Por exemplo E a gente está combinando Tem uma ou duas músicas Que vai ter uma participação Especial da Mari Então Então assim Eu acho legal Porque rola uma interação Eu acho importante Esse contato pessoal Que a gente tem Eu adoro trabalhar Em estúdio Com outra galera Mas é um trabalho Muito interessante também Eu produzir faixas Produzir Criar música Para outras pessoas Num clima meio solitário Aqui no estúdio Tomando café Isso permite Alguns aproxos Diferentes Do que Se vai lá no estúdio Tem uma hora Para gravar o piano Beleza Eu vou ali e gravo Sabe Então às vezes pode parecer Que o fato de eu estar gravando Em casa É menos espontâneo Que se eu for no estúdio gravar Mas acho que é completamente O oposto Porque São momentos muito especiais E momentos muito específicos E me permite também Se eu não estou inspirado Naquele momento Eu chegar e de repente Deixar para gravar depois Outro dia Gravar mais tarde De saber É conseguir aproveitar Aquele momento De inspiração Para fazer uma gravação De uma música Cara Sensacional isso Quer dizer que Esse estúdio Já nasceu um pouco À frente do tempo Porque agora Agora isso é uma Essa questão De trabalho remoto Agora está se tornando Absolutamente Uma coisa necessária E aí as pessoas Estão descobrindo Que dá para trabalhar Assim Normalmente o pessoal Grava as bases E tal E aí te manda Te mandam os multipistas Te manda uma trilha base E depois tu manda A tua trilha Como é que é mais ou menos O que tu costuma fazer O procedimento padrão É isso aí A gente troca uma ideia Daí o pessoal Manda para mim As tracks Eu até Dependendo da música Às vezes quando tem Muitos elementos Eu acho muito importante Eu acho que o tecladista E quando eu falo tecladista Estou falando do pianista Do organista Do tecladista Propriamente dito Eu acho que a gente tem Um papel muito importante Na música Que às vezes É da cor Colorir esse som Às vezes uma música Que é linear E que é sempre igual É a gente consegue Transformar as partes Para tornar essa música Mais interessante E eu acho que é fundamental Eu acho que todo tecladista Tem isso Eu acho que É muito Eu gosto muito Eu sempre falo que eu gosto muito De ser o sideman também Apesar de eu ter o meu trabalho solo Porque eu acho que o teclado A gente consegue conversar Com todos os outros instrumentos Então Tendo uma noção Do big picture O que o baixo está fazendo O que a bateria está fazendo O que a guitarra está fazendo A voz Eu acho que a gente consegue Em momentos diferentes Conversar com instrumentos diferentes Colorir de forma diferente A música Então Dentro da tua pergunta Existem várias formas De fazer isso Quando acontece De eu perceber Que tem vários elementos Que eu posso conversar com eles Às vezes eu peço Para mandar As tracks separadas Para montar uma sessão aqui Eu trabalho com lógica Então às vezes O cara trabalha com protuz Eu peço Às vezes eu peço Só para mandar Tipo Pode ser MP3 mesmo Da música inteira Mas peço Para montar a guitarra E mandar a guitarra separada Para eu botar A gosto Digamos assim Então Na maioria das vezes Eu só mando um MP3 Eu consigo ouvir todos os instrumentos Às vezes também peço Para abrir no pan Quando tem elementos Muito importantes Para eu ter uma percepção melhor O que está acontecendo Às vezes até Eu escuto com o pan E depois eu deixo em mono Porque eu já entendo O que está acontecendo Já consigo escutar Esses instrumentos Dentro da mix E normalmente eu gravo aqui Eu tenho que perguntar Como eles querem Como o produtor quer Ou o engenheiro Que se é 4400 Se é 48 Quantos bits Enfim E daí Eu exporto E mando para eles Essas faixas separadas Cara Isso é sensacional Tu trabalha Tu prefere Tu prefere trabalhar Com o Logic Da Apple É Foi uma Foi uma circunstância Assim Não foi uma decisão Uma escolha Que eu fiz uma super pesquisa Sabe Eu usava Pro Tools Mas Eu lembro que Teve uma época Que eu tive Uma certa dificuldade Para instalar Para os meus técnicos Meus O Pro Tools É um grande programa Obviamente Todo mundo usa E daí Eu lembro que estava Uma promoção Do Logic Eu comprei Logic Nessa promoção E desde então Cara Eu adoro Trabalhar com Logic Eu tenho uma Fluência muito fácil Com Logic Aqui no processo De gravação Mixagem Masterização Enfim Legal Eu também uso É a minha Acho que compramos Na mesma época Talvez Que eu também comprei Porque tinha uma época Que estava baratíssimo Pacote completo O dólar Estava abaixo Isso Pro Tools Estava custando Dez vezes mais Eu digo Mas realmente Eu considero também Uma ferramenta Muito De muita qualidade Com muito recurso Também Eu gosto De mais Eu não troco Maravilha E esse teu setup Aí cara Tu tem algumas coisas Que são preciosas Aí né Cara O Ramond É um negócio Que não é muito fácil De se achar Eu acho que É que nem aqui Na cidade Em Porto Alegre Mesmo Brasil Afora Não é uma coisa Muito simples Se conseguir Cara Eu hoje em dia Estou um pouco menos Ratinho de mercado livre Mas eu era bem ratinho De mercado livre Ficava sempre de olho Para ver se aparecia Alguma coisa Mas cada Eu gosto de dizer Que cada tecla Antiga É uma história Uma história interessante Então O Ramon Eu estava Eu estava num momento Que eu morava Lá no IAPI Com os dois amigos Numa casa Tipo O custo de vida Bem baixinho Assim E daí eu lembro Que eu estava Juntando dinheiro Para de repente Ir para outro lugar Estava pensando Já em comprar Um apartamento Alguma coisa assim E bem nesse momento De economias Me liga lá de São Paulo Um grande amigo meu Flávio Naves Grande organista Toca numa banda Que é a Blues Beatles O cara Muito legal O ano inteiro Dos Estados Unidos E o Flávio me ligou Cara Ele falou Olha Estou com um ramo aqui E ele tem vários ramos Compra Vende Teclas vintage Olha Aliás Eu estou com um ramo aqui Cara Esse ramo é teu Meu Mas assim Me fala se vai querer Porque se não Amanhã eu vou botar No Mercado Livre Que desgraçado E botou na responsa E daí eu lembro Que eu pesei Enfim Fiz todo um corre E comprei o ramo dele Ele mandou lá De São Paulo para cá Isso já deve fazer uns Uns dez anos Talvez É por aí E olha Vê que interessante Vamos dizer assim O carro-chefe Desse trabalho Que eu faço no estúdio Que é a gravação de teclas É o ramo B3 Porque o ramo B3 Com a caixa Leslie É muito difícil Reproduzir o som dele A gente consegue Obviamente Na mixagem A gente consegue Fazer com que ele Funcione bem na mix Mas Essa sonoridade Do ramo É bastante difícil De conseguir Emular E dois anos Eu fiz as contas Mas dois anos Depois que eu comprei O ramo Eu já tinha Praticamente pago ele Em trabalhos Com o estúdio Então Realmente foi um investimento Bacana Bacana É que tu Assim ó A maior parte Do nosso público É pessoal do mercado Pessoal que conhece Mas para quem não conhece A caixa Leslie É uma caixa Que tem o alto-falante Montada num eixo Com o motor Fazendo girar Então cria um efeito Bastante Uma variação É bem doido Porque ele tem Um crossover Que ele manda Toscamente falando As frequências Agudas e médias Para as cornetas Que estão em cima Que giram Numa velocidade E os graves Médio-graves Ele manda Para um rotor Que está embaixo Que gira Em outra velocidade Então esse efeito Das frequências Girando em tempos diferentes Além disso Esse efeito Que dá na sala Que é o efeito doper Que eles chamam Cria uma sonoridade única É bem difícil De reproduzir Num mídia Dentro In the box Vamos dizer assim Um sintetizador Uma coisa assim Simulando Aí tu vai jogar Com a sonoridade Da sala Microfonação Essa coisa toda E tu cria algo Muito especial Então esse Digamos assim É um diferencial Do estúdio do arco A criação Já como tu falou Já é criativo No momento Que vai microfonar Entendeu Então assim Quando me mandam Uma música Que eu escuto Eu já começo A pensar Não é só ligar E tocar Depois eu resolvo Entendeu Não A forma como Eu vou microfonar A Leslie E às vezes Depende da sonoridade Do som Inclusive comigo Conversando com o produtor Ou com quem criou A música Para tentar entender Um pouco melhor Como é que ele vai Querer usar isso Na mixagem Então assim Às vezes eu dou Sugestões Mas se o cara Já tem muita certeza Eu vou usar Um mono Usar o pão aberto Para um lado Por exemplo Sabe Já muda O meu approach Aqui Como eu vou microfonar Era muito legal Isso E O que que tu tem Mais de teclas Assim também Teclas vintage Aí tu tem um Vurlitz Quer que eu mostre Para quem está vendo No vídeo Ah era legal Tá E daí quem não está vendo No vídeo Já procura lá No YouTube Tem gente que vai só ouvir Mas quem olhar Quem chegar no YouTube A incentiva Para ir no YouTube Mas aqui então Aqui está O Ramon B3 Tem os drum bars Que é bem interessante Também porque Os drum bars Eles são nove drum bars Cada um é um harmônico E a gente vai montando timbre Ele é uma imitação De um órgão de igreja Um órgão de igreja De tubos Hoje em dia O pessoal fala Que é muito difícil Carregar um rabo E compra um teclado Que muda um ramo B3 Só que na época Ele era o portátil Tu conseguia carregar Para onde tu quiser Um órgão de igreja A gente não tem como Tirar da igreja Porque está com os tubos lá Então é bem interessante O manual dele Inclusive ali tem uma foto Ali é a capa Do manual dele Vem com uma série De combinações Para montar timbres Então a ideia do ramo Era realmente Emular um órgão de igreja Então ele Ele tem ali timbre Tu quer uma flauta Tu usa o timbre tal Tu quer um Flugelhorn Tu usa Entendeu? Um violino Sim, tu vai jogando Com a ênfase Em determinados harmônicos Dependendo da série harmônica Ele mexe ali Ele dá mais ênfase Que coisa interessante Eu não tinha esse conhecimento Sobre isso E outra coisa interessante Do ramo A complexidade dele É que No começo A gente usa timbres prontos Agora Quando começa a mexer No drawbar Tu começa a mexer De formas diferentes De acordo com o lugar Onde tu está Quando você está tocando Num show Nas torneias Lá pela Europa Pelo Estados Unidos Normalmente eles têm ramo Tem vários festivais Os festivais grandes Sempre tem E outra coisa Durante a gravação Também acontece isso A gente é influenciado Pelo que a gente está ouvindo Então a forma Como a gente mexe Nos drawbars Acaba sendo diferente E um terceiro elemento Que é fundamental Para o ramo Que eu sempre digo Que é o melhor Que eu consigo enganar bem Num teclado Que é o ramo Que é o uso Do pedal de volume O pedal de volume É fundamental A dinâmica Do pedal de volume Cara Muito legal Eu lembro Acho que a primeira vez Que eu ouvi Um ramo Onde eu ouvia Deve ter sido Quando eu fui ver O B.B. King Em 86 Lá no Rio de Janeiro Cara Aquele negócio O negócio Dá uma É impressionante Arrepia Não sou suspeito Mas sou muito suspeito Pois é Tu tem uma Tu tem uma Amizade Com um cara Que tocou Muito tempo Com o Com o B.B. King Como é que foi isso? Ron Levin Ron Levin É meu grande mestre O Ron Levin É o cara Que Eu lembro Que assim Eu ouvia Muito O ramo Nas músicas Mas eu nem Entendia direito Até os 18 anos Eu nem entendia direito O que era um ramo Não sabia Dos drawbars Não sabia De todos esses elementos Eu lembro Eu lembro que a primeira vez Que eu tive contato Que eu fiquei sentindo Que era um ramo Acho que era Quando eu tocado Uma banda cover Quando eu tinha uns 16 anos A gente tocava Steppenwolf Born to be wild Clássico E eu ouvia aquele som E eu descobri Que aquilo era um ramo Isso aqui é um órgão Um ramo Mas eu entendi Que era um ramo Mais tarde Com a galera do blues E com o Ron Levin O Ron Levin Veio produzir Um disco Do Fernando Noronha Aqui A gente gravou Em 99 Na City E a gente alugou Um ramo Eu gravei os pianos E o Ron Levin Gravou o ramo O Ron Levin Era pianista Do B.B. King Do Albert King Grande produtor Produziu Charles Brown Dirty Doze Em Brass Band Produziu Todo mundo Little Jimmy King Enfim E eu lembro Que foi a primeira vez Que eu vi um ramo Na minha frente E ele já me deu Muitas dicas E mostrou Muitas coisas Interessantes E a partir desse dia Eu fiquei enlouquecido Eu comprei um teclado Depois Que era um core Que CX3 Estimulava um ramo E fiquei apaixonado Pelo instrumento Então o Ron Levin Foi fundamental Para essa minha Digamos formação Assim No ramo B3 Maravilha Maravilha E Como é que Como é que Como é que Está fazendo agora Com essa função Da Da pandemia E o mercado de música É um dos mercados Que mais foi afetado Como a gente disse Logo no início O primeiro mercado Que vai parar E talvez seja o último Que vai voltar Por causa Pelo menos A concepção Que se tinha De fazer show Era botar um monte De gente junta Para assistir Se fosse Num teatro Num anfiteatro Num lugar ao ar livre Num bar Mas era gente junta Mas Eu vi que tem um cara Que tu É empreendedor Por natureza Tu não paraste Tu tem um estúdio Tá tocando ficha Mas tu tem Uma iniciativa interessante Montar-se um crowdfunding Tu está fazendo live Como é que está Como é que está A tua operação O que mudou A pandemia Que coisas novas Apareceram Eu diria que Uma coisa Levou a outra A questão De como a gente Como viver de música Nessa pandemia Levou ao financiamento Coletivo E as experiências Que eu tive De lives E outros elementos Que estão surgindo Agora com a pandemia Fizeram Com que eu criasse Esse financiamento Coletivo Eu acho Sempre interessante Eu sempre cito Assim Quando fala Gestão de Empreendedorismo Na música A palavra Empreendedorismo É bonita Mas na verdade Como eu falei Lá no começo A gente vai achando Caminhos Que olhando de fora O cara está empreendendo Mas na real São caminhos Nós músicos Na vida A gente improvisa Muito também Eu digo que Cada ano que vira Às vezes Cada mês que vira A gente tem que ser criativo Tem que achar caminhos Tem que ir atrás E eu uso como exemplo Dessa visão De sempre tentar buscar O caminho Tem um livro Que eu li Que eu acho incrível Que é o Titling Circuit Quem não conhece O Titling Circuit Até era um circuito De música Música negra americana Que enfim Obviamente Por motivos óbvios Sofriu uma discriminação enorme E Para um músico Negro tocar Naquela época Em algum circuito Ele já sofria Um preconceito enorme E às vezes Tinha até que Pagar mais Que um músico branco Para tocar nesse circuito Então o que eles fizeram Eles construíram Um circuito alternativo E nesse circuito alternativo Criaram vários lugares Para fazer show Tinha toda uma rede Para fazer shows Mas a grande lição Que eu tive nesse livro É que é o seguinte Cara Imagina Se é difícil Para mim Aqui agora Viver de música Tu imagina Naquela época Para eles Construírem uma rede E irem atrás E é genial Se é uma inteligência E a inteligência E a vivência Para construir essa rede Para fazer com que E eu estou falando De B.B. King A Ray Charles Além de vários outros artistas Que a gente nem conhece o nome Que tocavam nesse circuito Então Eu acho que Sim A criatividade que a gente tem Na música A gente tem que trazer Para a vida E eu acho legal isso É uma outra forma De explorar essa criatividade E tentar encontrar caminhos E o principal Tentar compartilhar Esse conhecimento também Não guardar só para nós Então direto A galera me pergunta E cara Tipo O Ari Borga lá de São Paulo Como é que tu fez O esquema do tip de ar Que eu fiz um chapéu virtual Cara Mandei para ele Até a foto que eu usei Para fazer o tip de ar Faz aí Sabe Porque Eu acho que são conexões Que a gente vai criando Ao longo dessa vida musical O tip de ar virtual Nada mais é Que algo que eu aprendi Quando eu fui tocar em New Orleans Que se tu falar as coisas certas Se tu tocar as músicas certas E conversar com o público Tu vai ganhar mais no tip de ar Do que com o cachê Que estão te pagando Sabe Então Eu tentei levar isso Para o mundo virtual Que eu sei que tem uma galera Que queria ir no meu show E não conseguia ir E eu gostei Eu gostei porque eu deixei livre Sabe Eu não cobrei o ingresso No primeiro momento E cara Fiquei muito feliz Impressionante Como a galera Colaborou É uma cultura Que a gente não tem aqui Do chapéu Eu tentei fazer outros projetos Com chapéu Aqui em Porto Alegre Não deram certo Mas agora Nesse momento de pandemia O pessoal entendeu Como é que está a vida do músico Eu acho E colaboraram mais Estou respondendo a tua pergunta Para finalizar Como eu cheguei Pode falar Pode falar Não Só para fazer Só para fazer Uma legenda Uma nota de rodapé Estou falando Do tip jar E tal Na verdade Para o público O Luciano Vem fazendo Várias lives Tu estava fazendo No início da pandemia Estava fazendo Quase que uma vez Por semana E aí Tu passava Um chapéu virtual E isso é o que Tu estava comentando Aqui E aí Eu já vou puxar Terminando Eu já vou puxar O assunto Para New Orleans Porque lá Em New Orleans Nos bares Tu não paga ingresso Na maior parte Dos bares Tu não paga ingresso Tu tens Que dar uma gorjeta E todo mundo Dá uma gorjeta O pessoal toca Durante uma hora Uma hora e meia Passa um chapéu mesmo E todo mundo Está ali Tomando uma bebida E tal E tu aí Tu tens Para as tuas lives E funcionou E o mais interessante Que mesmo em lugares Onde cobram ingresso A galera colabora Com o chapéu virtual O chapéu virtual Com o tape de arna Então assim Eu pensei Cara Vamos tentar fazer isso aí E a minha surpresa Foi que não só colaboraram Como Depois começaram A surgir Me contratar Para fazer shows Virtuais mesmo Assim Tipo Em eventos E tudo mais E Eu resolvi dar um tempo Das lives Em duas semanas Que eu parei de fazer live Tinham pessoas Que continuavam colaborando Com o chapéu virtual Enfim Eu acho Não sei se viam lives anteriores Se entenderam Qual era a situação Dos músicos Mas O que que eu pensei Cara Se essa galera Está disposta a colaborar Mesmo sem eu fazer live Primeiro que eu não ia me sentir bem Porque eu estou Não estou oferecendo nada Para o meu público E eles estão colaborando Eu pensei Cara Vou fazer A outra coisa Tinha gente Que entrava nas lives E ficava constrangido Porque eu não colaborava Mas eu falava Cara Presença de vocês É importante O que que aconteceu Eu criei O financiamento coletivo Com colaboração mensal Que tem agora Que é uma coisa Bastante usual Já no exterior Que é É o Patreon Tem no exterior Que eu acho Que é o mais conhecido Eu criei aqui no Catarse É o catarse.mei Barra Luciano Leães Onde tem Algumas contrapartidas Tem que Que é simplesmente O chapéu virtual Que a pessoa Colabora ali por mês E fica com a consciência Tranquilo Digamos assim Tem outra contrapartida Que é um podcast Que eu estou fazendo Que eu estou explorando Todas as músicas Que me influenciaram Mas na sequência Vai ter entrevista Com músicos De fora Com músicos daqui Quero fazer especiais De discos também Enfim E a contrapartida Principal Que é A equipe de produção Do disco Que é uma galera Tem 20 vagas E a galera Que está presente Nessa equipe de produção Participa de todo O processo Da gravação Desde a criação Da música Eu faço vídeos Mostrando Tudo que eu estou fazendo Como as coisas acontecem Composição Gravação Vão ouvir a mixagem Antes de eu lançar a música Enfim Participam realmente De dentro do que está acontecendo Da gravação do disco E também influenciam nisso Vão me ajudar a escolher a capa Às vezes eu tenho alguma dúvida Eu compartilho com a galera Enfim Está sendo bem legal Esse processo O pessoal está te assessorando Então Então bastante Eu sou muito grato Às pessoas que gostam Da minha música Já é uma experiência interessante Ter essa interação Com o público Não só depois Do produto pronto Mas no momento Da criação No momento Da produção Que é uma parte Bem artesanal Onde entra muita criatividade Então você está interagindo Legal isso Muito legal Então E essa Como eu falei no início Você já tem um trânsito Muito bacana Pelo exterior Tocaste na Europa Mas você tem uma relação Muito especial Com o New Orleans Não somente Pela identidade Do teu trabalho Do que você aprecia Mas tu acabaste Realmente criando Tu construíste Uma ponte Entre Porto Alegre E New Orleans Conta um pouco Para a gente De onde veio isso Como é que está isso Hoje Tu tem inclusive Trazido músicos De blues americanos Para se apresentar Em São Paulo Se apresentar Em Porto Alegre Na sala jazz Geral do Flá Que tem sido geniais Eu tenho tido O privilégio De coisas fantásticas Imagina O Tom Orel Foi fantástico E outros Como é que foi Essa coisa assim? Bom Esse projeto Se chama Clube do Blues Então é um projeto Muito legal E a gente tem trazido Nomes Realmente Nomes Da primeira linha Primeiro time Do blues The Rhythm and Blues O Will Thomas Tem música dele Gravada pela Eta James É um cara Que viaja O mundo inteiro Viajava antes Dessa pandemia O mundo inteiro Fazendo shows Eu conheci ele Eu conheci ele Na Foi onde Que eu conheci O Will Eu encontrei ele Na Suíça Num festival de blues E na Romênia Primeira vez que eu encontrei Foi num festival de blues Na Romênia Tá E Veio já A Annika Chambers Que ganhou o Blues Music Awards Do ano passado Então imagina A principal cantora de blues Atualmente No mundo Agora Agora teve o Blues Music Awards Faz pouco tempo Mas A que ganhou ano passado Veio tocar aqui em 2018 Um ano antes dela ganhar Então a gente tava vendo Uma das principais cantoras de blues Da nossa frente Ali no Sgt. Peppers Então assim O Will Thomas Dava pra ver no Sgt. Peppers E na sala jazz Viu ali na sala De casa O cara cantando ali A Whitney Shake Também acabou de ganhar O prêmio de San Diego Lá e também Que vira o mundo Gravando com todo mundo E tocando Também Tocou Então é uma vivência Muito legal Uma vivência que eu tenho Já há muito tempo Eu tive a oportunidade De tocar com nomes Como Carrie Bell Hubbard Summon Nomes fundamentais Do blues Hubbard Summon Tocava com Com o Ron Wolf E essa vivência Acaba fazendo Eu acho que essa vivência É tão importante Quanto estudar O piano Propriamente dito Por exemplo É tocar um blues A gente conviver Com essas pessoas Trocar essa informação E tocar junto A gente aprende muito E E isso Acabou fazendo Com que eu estreitasse O laço Com esses músicos Há três anos Eu fiz uma turnê Nos Estados Unidos Acompanhando a Nika Chambers Uma das principais cantoras De blues da atualidade Fiz uma turnê De um mês e meio Com ela Genial Toquei com músicos Incríveis Daqui a pouco Você já está lá tocando Daqui a pouco Tu olha para o lado Tá Tá o O Ike Stubblefield Organista O Batera Não vou lembrar Dos nomes agora Mas assim Tá no meio Que tem os músicos Que tu escuta nos discos Daqui a pouco Tu vê eles Estão ali Entendeu Então tu tá convivendo Com esses caras É um crescimento enorme E E New Orleans Eu Acabou Sempre fui apaixonado Pela música de New Orleans Quando eu vi o Professor Lunger Em torno dos meus 15 anos Eu já tocava blues Me apaixonei pela música De New Orleans Conheci daí todos os outros músicos Que hoje em dia me influenciam Tanto quanto o Professor Lunger E eu resolvi ir para New Orleans Como se eu fosse A meca Digamos assim Tipo Era uma viagem Praticamente espiritual De conexão Com esses Com esses Esses nomes Que me influenciaram tanto E que fizeram com que eu me transformasse No músico que eu sou Também um desafio Porque eu acho que Além da gente Vivenciar Essa realidade E entender melhor Nos próprios olhos O que acontece lá Também é um desafio Porque Uma coisa é eu tocar Essa música aqui Outra coisa é eu ir lá Onde essa música é tocada Onde ela surgiu E por a prova O que eu aprendi Da casa Onde ele morava Eu conheci ela Sem querer Ela estava passando lá na frente Ela me convidou Para entrar na casa dela Através dela Outro dia Que ela me convidou Para almoçar lá Eu conheci o Dr. John Fiquei duas horas Conversando com o Dr. John Nossa Tá Então assim E no outro ano Ela mandou o meu disco Para a galera lá Do Louisiana Music Hall of Fame Mandou uns vídeos E eles me convidaram Para tocar No evento Em que o Professor Lunger Foi indicado Ao Louisiana Music Hall of Fame Então imagina Que eu toquei Três músicas E cantei Com a banda Que tocava com ele Entre eles Tinha assim O Jerry Dumonville Saxofonista Que está nos principais Discos do Professor Lunger Mas também gravou Com Beat Boys Gravou com uma galera Então assim A partir desse momento Eu comecei A conhecer músicos De lá E esses músicos Começaram a me convidar Para tocar Além de me convidarem Para fazer o meu show Em alguns bares Como por exemplo O Maple Leaf Que é o barão De James Booker Meu maior ídolo De todos talvez Tocava Então ao longo Desses anos Eu fui construindo Não só uma parceria De tocar com músicos de lá Mas também De poder mostrar Meu trabalho para eles Cara Sensacional Sensacional E aí Eu Essa Essa ponte Que eu digo Que tu construíste Entre Porto Alegre Do Brasil A New Orleans É sensacional Porque eu já passei Por ela E tu foi De uma gentileza imensa De me dar dicas Que transformou Minha viagem A New Orleans Tu me indicou A melhor música Que se faz lá Onde que está Inclusive hoje Em tua homenagem Eu estou usando Esse boné Aqui Estou usando Esse boné Aqui Da loja De discos Fantástica Que eles têm Ali Junto Da Frenchman Street Ali Tudo dicas tuas Então Nossa Luciano O nosso tempo Aqui está acabando Eu queria agradecer Muito A tua gentileza Vim aqui Compartilhar O teu conhecimento Contar a tua história Nossa Valeu Foi muito 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 bacana Imagina Para mim Um prazer imenso Não só Tu sabe Que a gente fala Eu sempre gosto De conversar contigo Às vezes a gente fala Se liga Troca uma ideia Lá na sala de ar E eu sempre digo Que entrevistas Desse tipo Fazem Falou que eu estou Passando meu conhecimento Mas também Acaba sendo um processo De autoconhecimento A gente reflete Sobre tudo que fez Lembra de coisas Que não lembrava Então é sempre Muito bom Conversar sobre Sobre música Produção Gravação Porque a gente Acaba aprendendo No final do processo Então quero te agradecer Também a oportunidade Maravilha Mais uma vez Antes da gente terminar Lembrar qual é o endereço Do crowdfunding É www.catarse.me Barra Luciano Leanes O Leanes Vai ter escrito em algum lugar Aqui é um pouco difícil Mas a galera vai encontrar Ah, eu Na versão em vídeo Eu posso editar Mas é isso, pessoal Lembrando para o pessoal Quem quiser participar Da gravação Do disco Do Luciano Interagir com ele Pô, passe lá Entre nesse grupo aí Passe a interagir Colabore ao mesmo tempo Tem e troca Uma experiência Fascinante Que é o momento De criação E de gravação De um disco Para quem tem curiosidade Eu acho que Não pode ter Uma experiência melhor Para quem gosta De música Ama música Eu acho que Vai ser uma experiência Sensacional Tá bom, Luciano? Cara, um grande abraço Tudo de bom Muito sucesso E muita música boa Sempre Super abraço Para ti Te desejo tudo enorme Que tu merece Valeu, valeu, valeu Valeu Grande abraço, pessoal M.R. Maia apresentou E por falar em som Produção e apresentação De Militão Ricardo De Militão Gold De Militão Gold De Militão Gold De Militão Gold